O seu trabalho, o seu recurso, elas constroem suas casas e essa casa construída, remodelada, mantida, ela não tem nenhum valor. E quando você tem algum tipo de conflito, como não tem a titularidade, a pessoa não tem qualificação para ir buscar arbitragem no Poder Judiciário. E aí fica a mercê das milícias e do crime organizado. Vamos a mais um intervalo do Jogo do Poder. Volta em um minuto, hoje recebendo o ministro Moreira Franco. De volta com o Jogo do Poder, hoje com participação do ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Ministro, me corrija se eu estiver equivocado. O presidente Lula deu um grande salto na questão da mobilidade social no Brasil. Nós tínhamos 40% dos brasileiros em 2003, abaixo da linha da pobreza, hoje temos 24%. Em 2009 tínhamos 24%, ou seja, houve uma migração, uma ascensão social significativa. Houve um salto. Muito bem. Na discussão de políticas públicas para o governo da presidente Dilma, discussão essa da qual o senhor participou ativamente com o seminário para uma vida pela SAI, eu senti que a tônica central do seu discurso é promover, se criar uma grande barreira para evitar que essa classe social que ascendeu volte à situação anterior. Ou seja, não há expectativa de um novo salto? O que se tenta é apenas conter uma volta à situação anterior? É só isso? Não, ao contrário. Podemos até repetir, e eu espero que você, telespectador, relembre o que eu disse desde o primeiro bloco. Nós temos nesse seminário dois objetivos. O primeiro, manter a mobilidade. E estar sempre, nós não somos idealistas, nós vivemos no mundo. Quando você vê esse quadro aí, nós temos também que estar preparado, acompanhando num laboratório de avaliação a realidade econômica para permitir que políticas públicas eficazes e rápidas sejam adotadas para garantir a mobilidade e evitar que volte. Agora, tem outras coisas. Então, fique muito claro, o esforço é esse. Por quê? Porque nós temos consciência de que você precisa de uma classe média sólida e permanente para sustentar a quinta economia do mundo. Agora, é importante outra coisa que não foi falada aqui, para vocês verem o nível de profundidade que nós estamos jogando nesse estudo para avaliar as políticas públicas. Nós precisamos saber por que alguns brasileiros se aproveitaram desse momento econômico e outros não. Alguns se aproveitaram e foram. Alguns saíram da pobreza absoluta para a pobreza, outros da pobreza para a nova classe média, outros da nova classe média para a classe B. Agora, nós temos vários brasileiros, por exemplo, na linha de pobreza ainda estamos em torno de 16 milhões de brasileiros, na pobreza absoluta, e muitos brasileiros não conseguiram aproveitar a realidade econômica e sair da pobreza para a classe média. A pergunta que nós estamos procurando responder é se esse fato decorre de características pessoais ou deficiências da política pública. Ou uma combinação das duas coisas? Se for característica pessoal, nós então temos que começar a formular políticas que atendam a essas pessoas. Se for deficiência das políticas, nós vamos ter que fazer mudança de rumo nas políticas, porque o objetivo é atender o maior número de brasileiros. Ministro, eu queria falar um pouco de política agora. Há informações em Brasília de que a substituição do ministro Nelson Jobim, que é integrante, um quadro histórico do PMDB, desagradou profundamente o partido a substituição pelo ministro Celso Amorim, já que ele não é do partido, o partido teria ficado, enfim, insatisfeito. Seu nome, inclusive, foi cotado, apareceu no noticiário como um nome indicado pelo PMDB. Por que você acredita em jornalista, a não ser Ricardo Bruno, rapaz? Por isso é que apareceu no nome de outros. Para a sucessão de Nelson Jobim. Estão especulando. Qual é a situação real da relação do PMDB com o governo hoje? Olha, muito boa. Nós temos o vice-presidente da República. Nenhum partido tem dado... Quero dizer que você não está lendo o jornal que eu leio, os jornais que eu leio. Os jornais dão, precisam de fazer zoada. Mas, na realidade, o que nós temos, objetivamente, é uma relação muito boa. O vice-presidente da República é do PMDB. Se você pega materialmente, concretamente, objetivamente, nenhum partido foi mais firme com as decisões que a presidenta Dilma tomou, tanto na área de mudança de ministro, de demissão de ministro, na área de política econômica, social, do que o PMDB. O PMDB, ele apoiou o ministro Palocci, enquanto outros partidos, inclusive o próprio PT, criava dificuldade. Ele, quando ela indicou a ministra Glaze, não houve nenhum questionamento do PMDB. Da mesma maneira, com relação à ministra Ideli, quando a presidenta se manteve fiel aos termos da política de salário mínimo, já definida anteriormente no governo Lula, o PMDB votou 100%, a bancada inteira apoiou. Foi o único partido que votou 100%. Então, nós não estamos criando e nem vamos criar nenhuma dificuldade. Ministro, e essa informação de que a devassa promovida no Ministério do Turismo trouxe inquietação no PMDB, inclusive que o PMDB estaria coordenando uma rebelião da base aliada por conta disso, estava apreensivo diante do que aconteceu da ação promovida pela Polícia Federal. O que tem de concreto nisso? A imprensa fica querendo criar um clima de que está havendo pelo PMDB, ideia de conspiração, que o Jaburu é centro de conspiração. Não é verdade. Não se conspira. O vice-presidente apoiará institucionalmente o governo, faz parte do governo. Com relação a essa pergunta, também não há nenhum problema. O PMDB reclamou do método. O uso de algemas. Algemas, fotografias excessivas, enfim, uma certa... Pirotecnia. Pirotecnia. O senhor acha que a Polícia Federal exagerou? Isso. Vamos transformar aquilo num grande espetáculo. Agora, a nossa posição é de fazer as apurações que têm que ser feitas, punir quem tem que ser punido. Corrupção não é avaliada pelo CNPJ, ou seja, não é a instituição, não é o partido. Corrupção se faz com CPF, são pessoas. Então, tem que se apurar, punir pessoas. É injusto quando se quer passar a responsabilidade para a instituição, em que pese todos nós temos consciência de que a avaliação política da instituição fica comprometida quando muitos dos seus membros começam a praticar delitos. Nisso, fugindo dessa questão da corrupção, o senhor fez referência à crise mundial, a necessidade de criar um cinto de segurança para essa classe que emergiu sem tirar a continuidade de mobilidade. Mas parece que há, nesse movimento que o senhor recusa acreditar no Congresso, principalmente na Câmara dos Deputados, reclamando que a presidenta está muito mais preocupada com a crise mundial que com a crise das prefeituras. Quer dizer, não repassa a crise mundial com a crise das prefeituras, não repassa a verba e tal. Então, ao mesmo tempo, passa para a sociedade uma visão de que, claro, acho que as emendas parlamentares, o dinheiro, mas passa um sentimento de que eles só se movem em torno de interesses muito concretos. Quer dizer, não há uma preocupação mais institucionalizada. Não, de fato, existe esse tipo de reclamação, não se pode negar. Existe esse tipo de reclamação. As duas últimas reuniões de coordenação política que a presidenta comandou, com os presidentes de partido, uma, e com os líderes dos partidos, outra, mais da metade da reunião foi destinada exatamente para se ouvir uma apresentação do ministro Guido Mântega sobre o quadro econômico internacional e ela própria falando sobre a crise e mostrando por que nós estamos preparados para segurá-la. E é evidente que vários líderes reclamaram. Um até com graça, dizendo, olha, o meu município não fica a muitos mil quilômetros de Nova York e de Londres, mas não se cuida dele e fica se cuidando de Nova York e Londres. E o fato existe isso. Nós estamos a um minuto. Mas isso é problema... Estamos a um minuto de encerramento do programa. Semana passada, o presidente Lula fez uma reunião promovida pelo governador Cabral, aqui no Palácio de Laranjeiras, com toda a bancada federal do Rio de Janeiro e tal. E o presidente Lula disse que esperava a unidade da bancada, a unidade no processo eleitoral próximo, que é a sucessão municipal, e a unidade no futuro também. O senhor acredita nessa unidade entre PT e PMDB reproduzida aqui no Rio, na próxima eleição? O prefeito Eduardo Paes parece que já pactuou com o PT a reprodução da aliança na sucessão municipal. Há uma expectativa, a sua expectativa em relação a essa unidade é de uma aliança a médio e longo prazo? Olha, o maior patrimônio, o maior ativo de uma aliança política é a unidade. A luta, você ganha e a sociedade ganha, o governo ganha quando se consegue a unidade política, consegue o entendimento político. Eu acredito que nessa eleição municipal, na cidade do Rio de Janeiro, eu vejo, eu sinto, que todas as condições estão criadas para que haja aliança PMDB-PT. Agora, nós temos também que respeitar a pluralidade, nós temos que respeitar as realidades municipais. Em alguns locais não vai haver aliança, mas não haver aliança não significa nada mais do que a impossibilidade naquele local se juntar as duas forças. No quadro nacional, não tenho dúvida que nós temos que não só caminhar, mas temos que nos esforçar para que essa unidade cada vez mais se fortaleça, porque quem ganha, em última instância, é a população, no ambiente de tranquilidade e de esforço para enfrentar os problemas que nós temos que enfrentar. Ministro Moreira Franco, muito obrigado pela entrevista, nosso tempo se esgotou, foi um prazer recebê-lo no Jogo do Poder. A alegria foi minha, muito obrigado, boa noite. Obrigado também, Maurício, pela sua presença, foi um prazer contar com a sua participação. Obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá. Legenda Adriana Zanotto